O vício não faz parte da vida O vício ainda não é a única saída Na porta da escola onde começa o vício Fuma uma vez, sem nenhum compromisso A cada dia que passa, isso vira costume Você compra de novo e logo assume Que precisa de droga para agir Sentir uma luz e poder decidir Se aquilo é bom ou mesmo ruim Mas a cabeça não pensa Enquanto sente o twin Agora todos os dias você tem que comprar Se vê viciado e não há como parar Vício Se depara no espelho, os seus olhos estão fundos O vício tomou conta e faz parte do seu mundo Brigas na família geram muita confusão E você vai fumar um, isso não é solução Como trabalhar se está sempre drogado O serviço não rende Que mal empregado, então procura as ruas Sem destino, no submundo Deste menino só existem as drogas Loucuras e besteiras, asneiras, brincadeiras Desta maneira, teus pensamentos viajam O seu mundo faz e conta, as coisas nunca se acabam Realmente ciente, ser um ser diferente Totalmente dependente, a droga altera a sua mente Para isso acontecer Acendo baseado e pra você me entender É só ouvir meu recado Então eu digo, repito e não digo por mal Virem as costas, pois o vício é fatal Vício Vício Isto é um vício Vício Salva lá na esquina fumando cigarrinho com o chegado Salva lá na esquina fumando cigarrinho com o chegado Não quero ser chato, bem tê-lo intrometido Apenas quero ser seu amigo Te ajudar a se livrar do seu vício libertar Pra você parar e largar de se drogar no seu estado De certa forma alienado Que não passa de um protesto calado Você não tem certeza, muito menos razão O mundo é quadrado e tudo é diversão Somente as drogas, você pode enxergar A paranoia do teu ser não te deixa parar Que escolhe teus caminhos Por um túnel que no fim te larga sozinho E aí, você vai ter que rezar pro seu anjo da guarda Te libertar, pois só se lembram de Deus Na hora do aperto e temem represálias Na hora do assento, então eu digo repito Então eu digo repito Vire as costas, pois o vício é fatal Então eu digo repito Então eu digo repito Vire as costas, pois o vício é fatal Então eu digo repito Então eu digo repito Vire as costas, pois o vício é fatal Então eu digo repito Então eu digo repito Vire as costas, pois o vício é Crazy Vício